Eu tenho um amigo, seu nome é Jesus E ele vou lhes apresentar Lá em casa, na escola, onde eu estiver Comigo ele sempre está Me ajudando, me alegando, me ensinando coisas bem legais Eu tenho um amigo, seu nome é Jesus E ele vou lhes apresentar Lá em casa, na escola, onde eu estiver Comigo ele sempre está Me ajudando, me alegando, me ensinando coisas bem legais O seu nome é Jesus Se inscreva no canal